Depois de conhecer toda a trajetória da Urban Store e da Crivo nos blocos anteriores, vamos ouvir o que o Marcelo Aydar, professor da FGV, tem a dizer sobre esses dois cases de empreendedores que souberam transformar suas ideias em empresas de sucesso. É interessante notar nos dois casos como os empreendedores conseguem aprender muito na prática, na vivência deles de ter um negócio próprio, no caso da Urban Store, que eles procuraram entender muito bem esse mercado. Tanto é que já no início do empreendimento eles resolveram focar no skate. Então a gente diria que é um negócio bem focado num nicho muito específico, que também é uma receita, eu diria, para novos negócios. No caso da Crivo, do Daniel Torini, a gente vê que é um negócio um pouco mais elaborado. Eles tiveram uma preocupação, por exemplo, de fazer plano de negócios. E como muitos empreendedores, eles tiveram um otimismo exagerado. Também é muito comum você imaginar que você vai conseguir ganhos e vendas maiores do que de fato você consegue na prática. Depois tiveram que reavaliar o plano de negócios. E esse é o caminho que eu indico para todos os empreendedores. Mas o mais interessante, no caso da Crivo, é a gente observar a humildade do empreendedor. Quer dizer, ele percebeu, depois, especialmente no momento que ele vai para a área comercial, que ele tem a chance de ter mais contato direto com o cliente, ele começa a se dar conta de que ele não conhecia tão bem o cliente como ele imaginava. E então ele começa a aprender com o cliente e percebe que ele tem ainda sempre muito para melhorar o software dele. E você vê que até hoje, ele já como grande empreendedor, com uma empresa bastante profissionalizada, em que eles já saíram da linha de frente da gestão, ele continua observando a necessidade de crescer, de aprender, de encontrar novas oportunidades de negócio. Experiência prévia e aprendizado na prática, inovação e muita persistência. Esses são os pontos em comum dos empreendedores que conhecemos aqui hoje. O que nos leva a concluir que as melhores ideias e o aprendizado podem estar presentes no dia a dia do empreendedor. Não é isso, pessoal? É isso aí, Thiago. Tudo bom? Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo, Thiago. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e queria agradecer especialmente por vocês terem dividido a história de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que os erros e os acertos do dia a dia, eles são super importantes, eles formam o aprendizado do empreendedor, vocês vão aprendendo com esses erros e acertos? Como é que é isso daí para vocês? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que tem um grande ponto aí, você acaba utilizando esses erros e acertos do dia a dia para você crescer mais dentro da sua empresa, para você acertar aqueles pontos que ainda ficam um pouco naquele gargalo. Então, aos poucos, você vai tendo esse crescimento. Com certeza você vai errar, você vai acertar. E a experiência de você fazer parte do processo do dia a dia da empresa é muito importante. É por isso que a gente precisa de persistência. Quer dizer, a gente aprende muito com os erros. Eu, no caminho para a gravação, aqui já vim pensando, ah, errei de novo. Quer dizer, agora, como é que eu não erro? Uma frase que a gente cita muito lá, o que a gente aprendeu? A gente tenta passar muito como cultura até entrar no da criva. O que você aprendeu com esse erro? Isso que você falou é muito importante, porque essa experiência é o que faz as empresas irem para frente. Você não repetir o erro, você continuar seguindo o caminho, mas tendo aprendido aquilo que você errou. Exatamente. E aí, alguma ideia brilhante para o futuro? É, para o futuro, nosso planejamento é expandir, além do skate, para outros esportes de prancha, sem perder a raiz da loja, que é o skate, né? E acho que essa expansão vai fazer a gente crescer bastante. Legal. E para a gente, a gente tem uma série de outros produtos e serviços que a gente pretende oferecer no mercado. Desde o mercado de empresas de menor porte, que a gente possa atender melhor essas empresas, até passar por internacionalização também. A gente acha que pode oferecer esse produto no mundo inteiro. E aí, pessoal? Vocês acham que tem mais alguma coisa para aprender ou já está tranquilo, já sabem tudo do seu negócio? Olha, eu acredito que a gente tem que estar sempre inovando, aprendendo. O dia a dia, além do dia a dia ser um aprendizado, eu acho que a gente agregando coisas novas na empresa, atualizações de sistema, atualizações de treinamento de equipe, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que não dá para parar nunca, só a gente para no tempo, né? A gente aprende muito também com os acertos, né? Então, todo dia você acerta ou você erra, né? Então, a gente procura todo dia construir uma empresa melhor do que o dia anterior. Nem que o aprendizado seja pequeno, a gente tenta tirar algum aprendizado disso. Não dá para parar. É, eu acho que não dá para parar. Eu acho que você achar que está soberano naquilo, eu acho que não tem jeito. Você tem que aprender todo dia, todo dia tem coisas novas, você tem que estar antenado com isso. É, e aí que erra, né? Se você parar de aprender, é onde o negócio para também. Com certeza. É, não dá para inovar sem aprender, né? Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Tiago, Túlio, Daniel, muito obrigado. Nós agradecemos. Nós agradecemos. O Atitude BR é isso, pessoal. É um espaço para reflexão sobre empreendedorismo. Sobre os caminhos de quem se arrisca para levar adiante um sonho que acredita. Melhor, um sonho de quem acredita em si mesmo, na sua energia, na sua capacidade de realizar. Na próxima semana, vamos falar sobre oportunidades de negócio. Afinal, segue aquele que não sabe ver. Se você quiser saber mais sobre nós, acesse o nosso site no www.atitudebr.com. Ou se você também quiser escrever, ou de repente ser um case desse programa, me manda um e-mail no contato arroba-atitudebr.com. Eu sou o Tiago Aguiar e espero vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho